E eu vou dar um recado aqui, vai lá, vou dar um recado. Gente, não tem nada melhor que isso. Música boa, os amigos e as amigas reunidos, e é claro, comida gostosa que ninguém é de ferro, certo? Olha esse sanduíche aqui, tá vendo? Aliás, quando eu tenho que fazer na minha casa ficar bonito assim, não fica, viu? Mas é bonito o sanduíche, né? O sanduíche de mortadela é o mais bonito que isso. Olha que delícia. Aqui tem a legítima mortadela Copacol. Essa é a legítima. Pra mim não precisava mais nada, né? Você prefere um sanduíche prensado ou na frigideira? Eu prefiro prensado. A mortadela Copacol é defumada naturalmente, então ela fica com um aroma, um sabor realmente muito especial. Você tem que experimentar. Olha, tem com tolcinho, tem sem tolcinho, tem, as duas são deliciosas, já experimentei as duas, as duas são deliciosas. A mortadela Copacol é tão saborosa que você pode comer até pura. Assim cortada em cubinho, né? Como aperitivo. Você também pode levar mais sabor e recheio de tortas e salgados, incluindo mortadela Copacol aí no seu preparo. Por isso, faça como eu. Leve mais sabor pra sua casa, você também. Leve mais qualidade pra sua mesa, leve mortadela Copacol. Peraí, peraí. Eu também quero um pedacinho, vem cá. Ó, eu não posso comer um pedacinho? Ai meu, pode, né? Pode. De cubinho, ó. Hã? Eu posso comer, você não. Tá no TP aqui. Ô, apresentador, pode comer. Hã? Eu quero. Não tá a banda, pode comer. Não tá escrito aqui. Tá um sanduichinho desse. Não, 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 não. Eu vou, eu vou, como é Copacol, eu vou levar pra vocês. É só pra cheirar, só pra cheirar, já cheiraram, já tá bom demais. Hoje no programa tem... É... É...